Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha maravilhosa, gente, que é a receita do leitinho trufado, brigadeiro de leitinho trufado e a trufinha de chocolate branco, gente. Fica aí até o final, porque vocês vão amar, gente, essa opção. Coloca aí nas tuas encomendas, nas tuas caixinhas da pronta entrega, pra vender na rua, vai arrasar, gente, tá bom? Então vamos pra nossa receitinha? Então, gente, pra trufinha, né, pra fazer o trufado branco que a gente vai colocar no meio do brigadeiro, agora a gente vai usar chocolate branco e a gente vai usar creme de leite, tá, pra fazer essa trufinha. Eu vou pesar aqui, ó, eu tenho um potinho aqui, eu vou colocar o chocolate branco aqui, tá, gente, ó, vou colocar 200 gramas, não sei se tá dando pra ver, mas... Eu derreti ele lá no banho-maria, tá, você pode derreter ele no micro-ondas também, tá, de 30 em 30 segundos. Coloquei 200, tem o 204 ali, não tem problema, tá? Coloquei 200 gramas, agora eu vou colocar, gente, aqui mais 100 gramas de creme de leite, tá? Vamos lá, vou completar aqui 300 gramas de creme de leite, por isso que é bom ter sempre uma balança, né, gente? Gente, o creme de leite é bom sair colocando aos pouquinhos, porque se exagerar demais, nem não vai dar certo a trufinha, tá? Deixa eu ver aqui quanto que eu coloquei, 200 gramas aqui, pra ficar uma trufinha bem bacana. Deixa eu ver aqui. Coloquei, deu 50 gramas de creme de leite, tá, gente, ó. Vou colocar aí um pouquinho aqui. 50 gramas de creme de leite, tá? Pra ficar uma trufa bem legal. Então, mais ou menos, né, eu digo 100 gramas, mais ou menos umas 100 gramas, mas 50 gramas já tá ótimo. É que eu coloco sempre de olho, né, gente? Então, quando a gente coloca meio de olho, a gente não tem muita noção de quanto que é. É por isso que eu pesei, tá? Então, foi por isso que eu pesei, pra passar pra vocês bem certinho. Como eu faço, tá? Que eu não queria passar nada errado pra vocês aqui. Tá aqui, então. 200 gramas de chocolate branco fracionado. Esse chocolate é Cobertop, acho que é a marca dele, tá? Que eu tô... Olha que lindo que tá ficando, olha. Aí a gente vai colocar um plástico aqui por cima, né, mexe bem, deixa ele bem homogêneo, deixa bem misturadinho. E nós vamos reservar. Essa trufinha, gente, sempre é bom fazer de um dia pro outro e deixar ali, à noite, fora da geladeira. É a melhor coisa que tem, gente, pra ela ficar bem perfeitinho, pra você conseguir bolhar no outro dia sem problemas nenhum. A não ser que o local que você mole seja muito quente, tá? Então, aqui também é calor, né? Mas, mesmo assim, quando tá muito calor, eu deixo na geladeira mesmo. Ó, olha que legal, gente, ó. Ficou bem bacana, né? Deixa eu pegar uma outra colher aqui. Só pra tirar essa colher aqui de dentro, tirar o excesso aqui. Agora eu vou cobrir com plástico ou um papel filme, tá, gente? Aqui tem um plástico, né? Eu compro esses plásticos, gente, assim, ó, picotado. É plástico de colocar em massa caseira, lasanha, essas coisas, né? Pastel. Ó, e cubro e coloco bem por cima, tá? E agora eu vou reservar ali, né, de um dia pro outro, da noite pro dia ou na geladeira. Eu vou colocar na geladeira porque daqui a pouco eu vou gravar o restante do brigadeiro pra vocês, tá? Pra fazer o brigadeiro, gente. Que a gente vai fazer o brigadeiro de leite em pó, né? Ele se chama leitinho trufado. Então pode ser qualquer leite em pó. Eu já tenho aqui uma caixa de leite condensado de 395 gramas, tá? Então uma caixa de leite condensado. Eu vou colocar mais 100 gramas daquele próprio creme de leite que eu coloquei na trufinha, tá? Então ele sobrou. Eu vou colocar mais ou menos umas 100 gramas aqui do creme de leite. E eu tô usando aqui um leite em pó, gente. Eu vou até mostrar a marca aqui. Tô usando leite em pó, tá? Pode ser ninho, pode ser a marca que você prefere, tá? Mas tem que ser um leite em pó sem açúcar, tá bom, gente? Então pode ser o leite em pó da tua preferência aí. Vou colocar três colheres, tá? De leite em pó. Ele vai ficar bem forte, vai ficar bem grossinho, tá? De leite em pó. Esse leite em pó que eu tô usando aqui, ele tem um sabor bem gostoso. Eu gosto muito dele. Eu vou mexer com o fuê pra ele se agregar bem, né, no creme. O leite em pó e o leite condensado. O creme de leite pra ficar bem homogêneo. Ó, pra não ficar nem uma bolinha, tá? Esse fuê ali é de plástico, então não tem problema nenhum, tá? Vai estragar a panela. Não vai tirar alumínio da panela. Ó, gente, ó. Bem misturadinho. Agora a gente vai cozinhar ele no ponto de brigadeiro. Então vamos lá. Vamos cozinhar, vamos mexer. É rapidinho, gente. Geralmente o brigadeiro de leite em pó, ele é um brigadeiro rápido de fazer. Quando tá de uma receita ou duas receitas na panela. Então não há um brigadeiro ruim de fazer, não. É um dos melhores brigadeiros pra gente mexer e fazer. Só tem que tomar bastante cuidado quando tá na panela pra não queimar, tá? Sempre eu deixo um pouquinho no fogo alto no começo. Depois eu já abaixo o fogo pra ele não queimar, tá? Então agora mexemos até ele ficar grosso. Em ponto de brigadeiro. Bom, gente, olha, já tá pronto aqui nosso brigadeiro. Olha como ele tá bem, bem grossinho, tá? Então ele tá bem grosso. Deixa ele ficar bem firminho, gente. Fica bem melhor pra gente tá trabalhando aí com ele. Ele fica bem firme também por causa do ninho, né, gente? Do ninho, não, do leite em pó. Aí você pode colocar ninho, pode colocar o leite em pó da tua preferência, tá bom? Vou só pegar uma faquinha aqui, tirar o excesso. Agora eu vou colocar um plástico ou um papel firme por cima, tá? Então eu faço assim, pra gente poder... Eu vou espalhando aqui, ó. Espalhando com a mão aqui, ó. Ficou bacana, gente, ó. Agora eu vou levar lá pra geladeira, durante umas duas ou três horinhas, pra ele esfriar. Então, gente, vamos lá agora, ó. Já tá tudo frio, deixei na geladeira, tá, ó. Ó, gente, já deu uma firmada. Vou tirar agora aqui, ó. Olha que legal, olha que bacana, gente, ó. Essa aqui é a trufinha. Ó, gente, ó. Só não dá pra tirar e também deixar muito tempo aí fora, dependendo do calor. Essa aqui é a trufinha, tá? Olha que bacana que ficou. Essa é a trufa branca. E aqui tá o nosso creme, né, que a gente fez de leite em pó. Ó, o mesmo leite em pó eu coloquei ali pra gente passar, tá, nos dois brigadeiros. Já o brigadeiro trufado, o leitinho trufado e a trufinha, tá? Deixa eu só pegar um pratinho aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos enrolar algumas trufinhas, né? Gente, vou enrolar algumas trufinhas. É pouca coisa, a trufinha menor, tá? Porque eu tô querendo fazer um brigadeiro de 20 gramas, por exemplo. Eu vou pegar aqui, ó. Vou enrolar algumas trufinhas de 8 gramas aqui, né? E vou deixando aqui. Do ladinho. Eu vou fazendo isso aos pouquinhos, tá? Eu tô umedecendo a mão com água, tá? Tem um água aqui do ladinho. Tem um copo com água. Sempre tem um copo assim com água, tá, gente? E sempre um paninho, um paninho limpo, né? Pra mim tá limpando a mão, porque meleca bastante. Quando a gente trabalha com trufinha, tem que ser um ambiente mais arejado, né? Se for calor, tem que fazer rápido, tá? Porque a mão é quente, né? Então, ó, gente. Tá bom, vou fechar aqui 6, tá? Pra gente ver. Ó, ela é bem fácil. Tando com a mão bem umedecida, ela é super fácil, gente, de enrolar a trufinha, tá? Agora, eu vou pegar o creme aqui de leite em pó. Eu tô sempre falando ninho, que a gente tem costume de tá falando ninho. Pode fazer com ninho. Ó, gente, eu fiz uma bolinha, umas 12 gramas, mais ou menos. Abri um disquinho, vou colocar a trufa ali dentro. E vou fechar, tá? Fechou? Tirei o excesso aqui. Vou passar levemente a mão aqui. E vou jogar lá no leite em pó. Vou passar no leite em pó, tá? Que tá bem firminho esse brigadeiro. Tava na geladeira, tava bem... Bem geladinho a hora que eu peguei. Então, deixa eu dar mais uma passada aqui na mão. Ó, coloca aqui dentro. E vai fechando assim, ó. Com cuidado, porque a trufa não é... Ela é mais molinha, tá? Então, ó. Tudo com cuidado você consegue fazer, gente, tá? Então, assim, delicadeza. Esse tipo de brigadeiro... Tanto o brigadeiro que vai a cereja também dentro... Tu precisa ter mais delicadeza, porque... Uma, que a cereja também estoura, né? Dentro do brigadeiro, aí fica bem ruim de... Tô só amolecendo ele um pouquinho aqui na mão, tá, gente? Pra mim poder... Fechar ele aqui. E ficar bem legalzinho. Ó. Colocou ali. Fecha aqui, ó. Vai fechando aqui. Ó. Grudou ali. Dá uma passadinha de mão aqui. Bem leve. Só pra ele dar o formato aqui de brigadeiro. E coloca ali no leite em pó, né? Vocês viram que bacana? Aí, ó. Tô só... Eu vou se esquentar um pouquinho aqui, que ele tá bem durinho. Tá bem firminho, né? Porque tava na geladeira. Eu quero que ele fica mais molinho pra mim poder fechar ele. Ó. Pra mim ele grudar mais fácil, tá? Ó. Olha que perfeito também esse brigadeiro, né, gente? Olha como que a gente trabalha com ele assim, com uma facilidade, né? Ó. Fechou aqui. Fez o disquinho, né? Colocou a bolinha no meio. Fecha ali. Vai com cuidado aqui. Pronto. Tá feito o brigadeiro. Fez até um pouco maior, né, gente? Mas não tem importância. Tô fazendo aqui pra demonstrar pra você. Agora, gente, eu vou deixar até essas trufinhas ali. Gente, pra fazer trufinha, ó. É só pegar aqui, ó. Pega aqui. Uma... Um tanto. Eu só tô com a mão muito quente aqui. Deixa eu só umedecer aqui a minha mão. Aí, ó. Mão úmida. Agora a gente consegue, ó, gente, ó. Consegue bolhar bem a trufinha, tá? Depois ela fica bem firme. Aí eu vou fazer algumas trufinhas, tá, gente? Ó. Que legal. Então, você pode fazer o brigadeiro de trufinha. Ó. Bacana, né? O brigadeiro de trufinha. Olha só que bacana. Olha. Que legal. Só bolhar assim, ó. Você tem um brigadeiro de trufinha. Uma trufinha de brigadeiro. Brigadeiro de trufinha ou trufinha de brigadeiro, gente. Essa foi boa. Então, usa tua criatividade aí, né? A mão não adianta, porque a mão é quente. Então, se tá lidando com chocolate, você tem que ter paciência, tá, gente? Não tem jeito. Lidar com chocolate é assim mesmo, tá? Então, a gente fez umas trufinhas ali. Deixa eu... Eu vou deixar aqui de lado agora. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar aqui, tá? Ó. Então, agora deixa eu secar bem a minha mão aqui. Que eu vou passar aqui pra vocês o brigadeiro no leite em pó. Então, esse aqui, gente, ó. É o brigadeiro, né? Trufado. É o leitinho trufado de brigadeiro branco. Quando a mão tá úmida, vocês sabem que é mais difícil da gente passar, né, no leite em pó. Então, deixa eu só dar uma lavadinha na minha mão ali. A trufinha, gente, vocês podem passar ela também no galac, no chocolate branco, né? No chocolate em pó branco. Então, fica a teu critério. Agora, essa aqui é a trufinha, tá, gente? Então, a trufinha eu vou só passar no leite em pó assim e deixar ela aqui. E conforme ela vai ficando, gente, com o tempo, ela vai ficando firme, tá? Então, ela vai ficando mais firme. E conforme você vai deixando ela, você deixar na geladeira, ela vai ficando mais firme. Eu vou colocar eles um pouquinho na geladeira pra firmar. Aí, depois que eles estiverem firminhos, eu vou cortar pra gente ver como ficou. Então, gente, tá aqui, ó, o nosso brigadeiro, que é o leitinho trufado com chocolate branco. E a nossa trufinha de chocolate branco, tá? Ó, olha só, gente, como ficou com o brigadeiro branco, né? De leite em pó com a trufa no meio. Aí, fica bem branquinho, né? Fica quase que igual, né, o recheio, mas fica uma delícia. Eu coloquei um pedacinho de chocolate em cima pra gente diferenciar, né? Enfeitar e diferenciar da trufinha, tá? Ó, gente, como ficou a trufinha. Olha, ficou bem inteira, toda branca, né? Ali a trufinha de chocolate. Aí, lembrando que você pode passar no trufinho de chocolate, galac, né, pode passar aquele chocolate em pó galac ao redor. Eu passei o ninho, achei melhor passar o ninho, né? Então, é isso, gente. Se você gostou, dá o teu like aí, teu joinha pra nós. E se inscreve no nosso canal, que eu vou estar trazendo aí muito mais receita de brigadeiro, geladinho, tá bom? E se você quer, gente, aprender mais de 50 receitas lucrativas, as mais vendidas de brigadeiros, gente, entra aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai estar entrando lá, vai ter o meu curso de brigadeiros gourmet lucrativos por apenas R$29,90, tá bom, gente? Um beijo, tchau!